O Ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento, reconheceu hoje, quarta-feira, em Luanda, difícil a situação dos bolseiros angolanos no exterior do país em função da crise financeira. Adão do Nascimento, que falava em conferência de imprensa, disse que apesar desta dificuldade, tudo tem sido feito no sentido de garantir que os valores cheguem aos beneficiários. Nós constatamos e reconhecemos que a situação é difícil para os nossos concidadãos, os nossos jovens. É difícil, são muitos meses de atraso. Mas também já dissemos que a razão principal é o quadro econômico-financeiro que todo o país está a viver. Garantiu que o setor está a trabalhar para reverter o quadro. Mas estamos a fazer o esforço. Está o Executivo mobilizado. O Executivo está mobilizado. Não esquecemos os nossos estudantes no exterior. Temos mobilizado o Ministério das Finanças, o próprio ministro de Estado envolvido. Temos mobilizado o governador do BNA. Temos mobilizado o chefe da Casa Civil, o ministro de Estado e o chefe da Casa Civil. E temos mobilizado e temos contado com o empenho de sua Excelência, o vice-presidente da República. Anunciou a mudança de mecanismos de pagamento dos subsídios dos bolseiros, no sentido dos mesmos receberem o dinheiro mais cedo. Estamos a mudar os métodos e as metodologias de trabalho. A procurar proceder de outra forma, para conseguirmos que as transferências cheguem ao destino o mais cedo possível. Estamos a mobilizar não somente os recursos que temos utilizado frequentemente, que é do BPC. Queremos envolver também dois novos bancos. Mineramente, o BAE e o BCI. O plano curricular e ensino à distância, bem como a compartilhação do governo na capacitação dos docentes, foram igualmente abordados na conferência de imprensa no Gracima. Mineramente, o BAE e o BCI.